Kleberson, filho do Kleber Boa noite, tio Chico E aí, filho do Kleber Que é o Kleber De Indaiatuba, São Paulo E aí, filho? Só faz uma análise Pra mim A respeito Não sei se eu Desse meu pensamento Não sei se eu tô certo ou errado De quando você fala que A primeira moto Tem que ser Uma baixa cilindrada, né? Pra quem tá começando A andar de moto Até aí Eu acho que tá certo Né? Não concordo Pra evitar O máximo de riscos, né? Que tem Uma moto de alta cilindrada com a potência Do motor, né? Mas por outro lado Vamos imaginar que Um casal Que tenha lá seus De 40, 50 anos de idade, né? Que já, no caso Já tem habilitação, né? Já tem a consciência dos riscos Que é uma moto, né? No abuso de velocidade Aquela coisa toda É aquele papinho da responsabilidade, né? Eu posso começar com o foguete Do coiote Do papaléguas Mas eu sou responsável Quer ver? É esse caminho aí Que adolescente Que tá tchendo a primeira Habilitação Né? Às vezes não tem essa noção, né? Claro Você é responsável Vamos supor então Que esse casal Compre uma moto Só pra viagens Vamos só supor Geralmente Vai pegar rodovia Claro Um casal Que geralmente Tem lá Um peso lá De, sei lá De 70 80 kg Cada um, né? Claro Mais bagagem Já não seria viável Uma moto De baixa cilindrada, né? Não sei pilotar Mas já pra rodovia Eu acho que já Na rodovia Já ia correr risco Sucesso Porém Uma moto Com um pouco mais de cilindrada Acredito que Uma de 500 cilindradas Mais ou menos Ali, né? Já pra começar Claro Pra começar Eu acredito Que vai oferecer Menos risco Por ser uma moto Mais segura Em relação a freio Dirigibilidade, né? Aquela coisa toda Do que uma moto pequena Pra rodovia Fazer aquelas viagenzinhas Ali, né? Claro Eu queria que você fizesse Uma análise pra mim Aí Conforme der Num vídeo seu Pra quem que Vai começar agora, né? Nesse perfil De motociclista, né? Qual que seria A cilindrada ideal Só dá pra fazer Essa análise pra gente Claro Obrigado, tio Chico Vocês adoram esse quadro, né? O caminho mais rápido Para o inferno Eita, filho do Kleber Vamos lá, filho do Kleber Vamos lá Vamos lá Ó, seguinte Idade Não quer dizer Que você Pelo fato de ter Supostamente você, né? Você tenha 40 anos Supostamente seja você Que você vai ter responsabilidade Você já pode começar Com a moto de alta cilindrada De média Ou acima de 25 cavalos Porque se você Não tem experiência Não importa se você Tem 40 Se você tem 20 Se você tem 70 anos Não importa Não tem experiência Tá todo mundo No mesmo balaio Porque a experiência Você só ganha com o tempo E moto Você precisa ter experiência A moto Você não tem proteções Você não tem airbag Não tem barra de proteção Você não tem nada É diferente de um carro Que você já pode chegar Num carro 2.0 E mandar ver Porque se você Bater o carro Você tem uma série De itens De proteção A moto você não tem A moto você é o para-choque Bateu Morreu Ou perde a patinha Ou fica aleijado Ou aleijada Então moto é diferente Moto tem todo um processo De começar devagar Pra você entender A dinâmica da moto Pra depois você pegar Uma moto maior Então eu aqui Sou conservador Eu sempre digo Um ano rodando na cidade Com a moto até 25 cavalos Depois você pode pegar Rodando todo dia na cidade Depois você pega O foguete do Papa Légua Lá do Coyote Aí você vai pro inferno Você voa Voa a estrelinha Voa a borboletinha Mas enquanto você Não tiver essa experiência Inicial Comece devagar Não me interessa Se você tem Supostamente 40 anos Né E se supostamente Seja você Essa pessoa Não interessa Porque a responsabilidade Ela não Não pesa Como a experiência Porque você Nunca vai dirigir Só pra você Você vai dirigir Pros outros Também A direção defensiva É exatamente isso Você dirige Por você E pelos outros Então você pode ser O cara mais responsável Do mundo Mas você vai ter Sempre alguém Irresponsável Lhe colocando em risco E sem experiência Você não vai saber Se desvencilhar Desses problemas Então por isso Que essa conversa Sua Não adianta É o viés de confirmação Não adianta É tudo mesmo balaio Vai pro inferno Quer começar com a CB500X F Moto acima de 25 cavalos Vai Mas você vai encontrar ele Satan Gois Mochila de criança O mal sujo Maldito Satanás Satan Gois Mochila de criança Bunda suja Mais um Iludido Iludido Legenda Adriana Zanotto